Eu acho difícil essa esquerda, direita, essas coisas que existem. Que divide as pessoas. Sendo que a gente é ser humano e todo mundo vai no mesmo mercado, vai na mesma farmácia. Todo mundo chora, todo mundo ri, todo mundo toma cerveja, outros não tomam, toma suco. Essa polarização esquerda e direita é muito ruim para o país. Essa divisão. Isso, eu tenho uma visão sobre a política brasileira que é a respeito do Cosme. Você vai na nossa política, é impossível um presidente só pensar em fazer algo bom para o país. Porque, primeiro, contra ele tem ali uma equipe de deputados federais e senadores que pensam em ter o poder na mão. Do lado dele tem a equipe dele que quer continuar no poder e sempre vai haver essa briga. Então eu acho que o nosso sistema político, ele é um pouco fracassado. Porque ele já começa, o cara já inicia o mandato sem ter os 513 deputados lá torcendo a favor do Brasil. Porque o cara quando ganha ele fala, vamos torcer a favor independente de quem ganhar. Mas quando chega lá dentro, não, nós vamos trabalhar 4 anos para derrubar esse cara. Você vê que o Bolsonaro começou o ano, o mandato dele, os caras falando em impeachment. A mesma coisa foi a Dilma. A Dilma sofreu um impeachment, o Collor sofreu impeachment. E às vezes por conta disso. Porque o nosso sistema político, o cara já começa a governar com uma grande, com metade do time contra ele. Posição, tal de posição. E o sistema presidencialista, o cara não adianta chegar lá e falar, eu sou o cara. Eu vou dar conta de fazer sem deputado. Eu vou dar conta. Ele tem o deputado federal, ele tem o senador, ele depende. Se o cara vetar, ele está morto. Se não aprovar, ele está morto. Não adianta a intenção dele. Tem todo um sistema por trás. Então a gente não pode condenar o presidente. Se for condenado, é um conjunto. Tem que observar quem que votou contra aquele projeto, aquela matéria. O cara que foi lá e falou, falou, que fez conspiração. Tem todo um conjunto. Não é só um cara. Com certeza. A política é a mesma. Por exemplo, pouca gente sabe que dos 500... Eu acho que esse número talvez não acerte o número. Mas dos 513 deputados federais, apenas 26 foram eleitos com votos suficientes para ele ser eleito. O restante foi tudo para o coeficiente. É a falsa democracia. É a falsa democracia. Está no livro chamado Democracia. O Deus que falhou. A partir do momento... Primeiro, eu vou falar uma coisa aqui que é polêmico para muita gente. Eu não quero saber se você concorda com isso, Ricardo. A democracia é um Deus que falhou por quê? Sócrates falava... Ele era contra a democracia e ele pregrava em praça pública porque era contra a democracia. Porque ele falava, quem deve escolher os nossos governantes são os inteligentes e intelectuais. Porém, quem escolhe é a maioria. E a grande maioria não é composta por intelectuais inteligentes e sim por pessoas incapazes. E no Brasil é do mesmo jeito. Quem escolhe os nossos governantes é a grande massa. E a grande massa, muitas vezes, não está preparada para fazer isso que você falou. Eu vou lá pesquisar quem que é o deputado melhor aqui. Deixa eu ver o que esse deputado fez. Deixa eu ver quais os projetos desse deputado aqui. A grande massa escuta o discurso durante uma eleição. A grande massa, eu acredito que agora, não está nem escutando os discursos dos pré-candidatos. Está esperando? Não, quando chegar a campanha eu escuto. Mas acontece isso sempre. Esse que é o problema. O pessoal espera começar para ver. Não faz uma análise e tal. É muito difícil política por isso. Às vezes as pessoas não fazem uma análise do perfil da pessoa. Se essa pessoa realmente colabora com alguma coisa. A pessoa não está preocupada com isso. E o pior, né? Às vezes a pessoa... O que ele vai me dar? Não, e depois vai cobrar do cara como? Como que é aquilo que o cara quer cobrar de um político? Sendo que na hora de votar nele, ele não vota de graça. Ele não vota pelas propostas. Ele não vota pelo que aquele cara oferece. Ele pede um saco de cimento, é um muro, é o conserto de um carro. Aí depois ele vai lá e fala assim, não, eu votei em você. Não, tudo tem uma troca. Isso era um governo federal. Um prefeito de uma cidade de Itarumã passa por isso também, Ricardo? Ter que administrar também uma Câmara de nove vereadores? Com certeza. Eu falo assim, o processo político nosso ainda está muito distorcido. Mas a concepção do eleitor tem que mudar muito. Se eu sei assim, na maioria das vezes, não vou falar 100% da população, mas eu falo que grande, sei lá, 20%, jogam aqui, não sei. Se você procurar em quem você votou para o Senado, o cara já não sabe mais. Quem foi o seu senador? Ele não sabe. Quem foi o seu deputado? Ele não sabe. Então essa pessoa, na verdade, não está preparada para o voto, para o processo democrático. A democracia é uma coisa assim, que eu falo que é um sonho nosso. O processo democrático é muito bonito. É um processo... Democracia, a própria palavra democracia, ela é muito bonita. Ela é romântica, né? Ela é romântica, ela é suave, né? Mas o processo político nosso ainda está muito arcaico, principalmente pela concepção do eleitor. Esse eleitor que te pede para votar, como que ele quer que o prefeito, ou governador, ou presidente, seja um espelho de honestidade? Como que ele quer que um deputado estadual de Goiás faça por ele, sendo que um deputado de Goiás tem que gastar 6 milhões para ser eleito? Sendo o cara passado 8 anos sendo deputado, ele não tira esse dinheiro de volta? Mas as pessoas, de modo geral, as pessoas de bem, que querem uma cidade melhor, ele não te pede isso. A pessoa que te pede isso é o individualismo. Ele pensa nele. Ele está pensando momentaneamente nele. Ele não pensa no coletivo. E isso acho que a gente tem que mudar muito isso. Mas aí se muda através da educação das pessoas, da própria cultura do país, que ainda ela está muito, sei lá, arcaica. A gente tem que evoluir muito ainda. Num país desenvolvido, é totalmente diferente. A pessoa não joga um papel de balinha na rua. O meu carro é um chiqueiro porque eu jogo só dentro do carro. A Copa do Mundo mostrou o quanto nós estamos fora disso. Os japoneses limpando o estádio depois do jogo. É, e nessa prova pandemia, alguns países mostrou que quando falaram que ia ter a crise de arroz lá do mercado, muitas pessoas iam lá, tinham dinheiro e compravam só o essencial. O brasileiro não. Ele vai lá e quer comprar tudo. E depois quer vender mais caro ainda. A crise do combustível que agreda com os caminhoneiros, o cara comprava dos lentos litros de óleo, dos lentos litros de gasolina e queria vender por três vezes mais. Então assim, na essência nossa do brasileiro, a gente quer tirar proveito de tudo. Isso é errado. E pra mim o problema da política não é o político. É o eleitor. Não é. Eu não entendo, assim, eu não entendo, tipo assim, tem um deputado lá, um senador, que ele pôs uma lei que vai cobrar o imposto em cima da gente. Certo? Aí vem o presidente, sanciona uma lei pra tirar aquele imposto. O cara vai lá com a turma dele, derruba aquele imposto pra nós pagar ele. E tem gente que ainda vota num cara desse. Não, eu vou votar porque eu não gosto do outro. Mas meu amigo, você vai votar nesse cara aqui que tá ferrando com a gente também. Sabe, é só um parênteses. Eu não entendo, assim, E eu aprendi a política muito. Aprendi muito política. Estou na política passada, que eu fui sair candidato aqui, né? E aprendi muito. Eu fui pra aprender. Eu falei, cara, eu quero aprender. Hoje, eu, assim, eu tenho uma visão totalmente diferente da política. Sabe? Mas eu acredito muito que o brasileiro mudou. Eu acredito. Eu quero acreditar nisso. Que o brasileiro, ele tem uma percepção melhor. Que ele tá melhorando. Ele tá melhorando. Ele tá enxergando as coisas. Porque uma coisa... O pior segue aquele que não quer ver. Certo? O pior segue aquele que não quer ver. Se eu chego ali e te mostro com prova, com fatos, com tudo, com aqui e aqui, e você ainda não quer ver, Cara, eu não vou nem discutir com você. Você já tá num nível elevado. Não vou discutir com você, sabe? Mas, enquanto a população não se atentar a isso, não investigar a vida do cara, ver quem que é o cara. Eu falo por mim. Eu chegava e falava assim, ó, tem uma proposta. Não, não quero saber de proposta, não. Eu quero que você me ajude. Eu quero. Cara, mas depois você não vai poder me cobrar nada, cara. Aí você vai querer que eu compre. Não, eu falei, cara, então não vai rolar. Então, assim, não vai rolar, sabe? Eu não fui eleito, mas também fiz da forma com que eu pensava que teria que ser feito. Que é assim. É você mostrar a proposta, mostrar o que quer trabalhar. Agora, assim, se não mudar isso, e eu quero ver agora essa campanha que vai vir agora, eu quero ver como é que vai ser. Se não mudar isso, cara, infelizmente... Você também já foi candidato, né, Maninho?